Fala galera, tudo bem com vocês? Tietil Léo está bem. Bora para mais uma gameplay em exclusividade a parceria com Nerdlicious, a delícia de ser nerd. Se você não conhece o portal Nerdlicious, vá na descrição desse vídeo e conheça o portal mais geek desse país. Galera hoje eu tô trazendo uma gameplay de um jogo que vai ser lançado no dia 10. No próximo dia 10 esse jogo vai ser lançado. Hogwarts Legacy é um jogo baseado no mundo do Harry Potter, no mundo dos bruxos, no mundo da fantasia. Ele é um jogo de RPG de mundo aberto, então vou estar trazendo a gameplay aqui para o canal. Hoje ele está sendo liberado para a gente estar fazendo a gameplay e logo mais terá o review completinho lá no portal Nerdlicious. O link vai estar aí assim que o review tiver disponível lá no portal. Só acessar aí, abaixa o vídeo aí e clica no link e confira lá o review completinho, beleza? Vamos começar o jogo aqui, deixar a enrolação de lado. Mas antes, aquele pedido básico, se você é novo aqui pelo canal, já se inscreva no canal, assim você não vai perder nenhum vídeo e as lives que eu ando fazendo aqui pelo canal. Já deixa seu like. Além de mostrar que você tá gostando do trabalho, também ajuda que o YouTube divulgue a outras pessoas. E comentem, comente o que vocês acharam do jogo, se gostaram, se não gostaram, pretende adquirir, se não pretende adquirir e outros jogos que vocês acham que seria legal para trazer para fazer aqui a gameplay review, beleza? Então vamos lá, vamos aceitar minha cartinha aqui. Lembrando que eu estou entrando aqui a primeira vez, fazer aqui, mostrar para vocês como que é o jogo, bem o início do jogo aqui para vocês. Então agora eu vou ter que montar o meu personagem, deixa eu ver aqui, um que... vou tentar montar alguém parecido comigo, que é muito difícil. Ahn... hum... Vou pegar o textudo aqui, que ultimamente eu ando textudo. Aqui é acessórios? É... Aqui é o tipo de cabelo. Não, aqui é a cor da pele. Aqui, essa aqui mesmo. Ahn... a cor da pele embaixo, aqui é o formato do rosto, deixa eu ver... Eu tenho um rosto meio... Ahn... esse aqui mesmo, é... Aqui, para pele mais clara, pele mais escura... Aqui... Aí... Pronto... Pronto... Óculos... Óculos do Rari... Deixa sem óculos mesmo... Vamos lá... Aqui é o corte de cabelo... Vamos ver aqui, se tem alguma coisa mais próximo do calvo... Não... Não... Esse... Esse... É o estilo a cor do cabelo... Pra cá é... Rosa... Aqui da... Cabelo é preto, então... Vamos deixar preto... Esse... Ok... Beleza... Aqui o que que é... Aspectos... Sardas e Pintas... Aqui... Aqui... Não tenho nem... Não tenho cicatrizes... Geralmente menos... Acho que esse aqui tá mais próximo do meu tipo de sobrancelha... Não vou mudar a cor da sobrancelha também não... Aí... Ah... Voz de um tom ou dois tom? Posso investigar isso pra você? Foi maravilhoso... Acho que vou gostar muito dessa matéria... É... Fico muito feliz... Mas não sei se mereço essa honra... Mal posso esperar para chegar a Hogsmeade... Sei que sou jovem... Mas... Foi maravilhoso... Acho que vou... Isso... Mal posso esperar para chegar a Hogsmeade... Sei que sou jovem... Mas sou capaz de... Foi maravilhoso... Acho que vou gostar muito dessa... Um pouco... Mal posso esperar... Isso foi impressionante... Foi maravilhoso... Acho que vou gostar muito dessa matéria... Deixar selecionar dificuldade normal aqui galera... Primeiro nome... Vai ser... Titio... Léo... Sobrenome... Com... Noção... Aí... Dormitório... Bruxa... Bruxo... Coloca lá... E... Inicia a jornada... Estou eu entrando no mundo de Harry Potter... Entrando no... Rogacin Legacy... Ah... Parece que estamos quase prontos para partir... É uma pena não termos tido mais tempo para focar nos feitiços... Presumo que esteja praticando os feitiços que vimos... Estou sim professor... Bom... Acho que nunca vi alguém se dar bem tão rápido com uma farinha de segunda mão... Será uma força considerável quando conseguir a sua... Agradeço professor Figg... É uma alegria... Trabalharmos juntos antes das aulas com ele... Ha... Elazar... George... Que bom que a minha descrição enigmática do nosso local... Não o impediu de nos achar... Já aparatei para destinos muito mais vagos do que esse... Ha... Mas confesso que errei um pouco os cálculos na primeira tentativa... Ha... Dei um grande susto nos espectadores dos teatros de West End... Ha... Já passou muito tempo... Quando eu recebi a sua coruja eu... Ah... Melhor não falar aqui... Não acha? Elazar... Ha... Ha... Claro... Conversaremos no trajeto até Hogwarts... Temos um banquete e uma cerimônia de seleção para atender... Uma ótima ideia... Contanto que sua jovem companhia não se importe que eu vá junto... De maneira alguma senhor... Vá na frente... Faz eras que não vão ao castelo... Vai ser bom ver aquela pilha de pedras velhas... Ah... Tem algo suspeito aí... Os cavalos invisíveis... Hmm... Warner Bros Games apresenta... Um oferecimento... Avalanche... 4K Games... 4K Games... O Resident World... Legal que o jogo começa como um filme... Que bom que alcancem... Antes de partir para a Escócia... Ha... Foi por pouco... Ha... Ha... Uma coisa legal que o jogo está... Tanto com a legenda... Quanto com a dublagem em português... Uma nova adição... Adição? Sim senhor... Vou começar os estudos no quinto ano... Que extraordinário... Com certeza... Nenhum professor jamais viu alguém ser admitido em Hogwarts tão tarde... Eu também não... É claro... E como a turma do quinto ano já pratica magia há quatro anos... O diretor pediu para que eu colocasse seus estudos em dia antes das aulas começarem... Bom... Você não poderia ter pedido um mentor melhor... O professor Figg não é só um docente excepcional... Como também é um bruxo muito intuitivo e talentoso também... O senhor Osric exagera nos elogios... Acredito ser esse o motivo dele crescer tanto no ministério... Você viu isso? Eu vi... Há opiniões diferentes sobre o Red Rock ser ou não ser perigoso... Apesar de ainda não ter convencido meus colegas do ministério... Eu acredito que ele seja uma grande ameaça... E... Foi a sua esposa... Elazar... Que há meses me alertou das atividades dele... Miriam? Como? Ah... Ela me escreveu sobre o Red Rock antes de morrer... Curiosa pelo que o ministério sabia sobre as atividades dele... Antes que pudesse responder... Recebi isso aqui... Foi a última coisa que ela me mandou, Elazar... Foi entregue pela coruja dela... Mas sem nenhuma carta... Só posso presumir que... Ela teve que se livrar disso logo... Pra manter a salvo... Do Red Rock provavelmente... Não consigo abrir... A magia que protege isso aqui é poderosa... Parece que é metal de doente... Aquele símbolo... Que brilho é esse? Eu não vejo nada... Eu também não... Soltar eu com as minhas visões de raio-x... Pelas barbas de Merlin... Como você a espere? Não sabe... Vixi... Segure Merlin... Cadê o doidão? Ele está ouviando! Você deve pular um ou... Deve ser subac São Paulo? Foi a mulher! A beleza doido, a котором João é caído! Maravilhoso, eisач! Não vai gerir... É livre! Parece de medo da minha vaga... Olha só, sempre se você espera... E o dragão só ficou no bafo. Opa. O que aconteceu? Pobre Jorge. Não acredito que ele... Foi comida. O que deu naquela coisa maldita? Atacar uma carruagem no ar? Um dragão normal jamais faria. Professor? Senhor, onde estamos? Não sei ao certo. Mas o que você achou era uma chave de portal. Chave de portal? Um item encantado que leva quem o tocar para um lugar específico. Já estou melhor, senhor. Se quiser dar uma olhada por aí. Quero. Mas fique perto. Não sabemos quem criou a chave de portal. Ou por quê? Ando devagar porque já tive pressa. A chave de portal nos levou muito longe. Mais longe de Londres do que a carruagem poderia. Estamos nas terras altas da Escócia, senhor. Naquelas ruínas. Que a chave deveria nos levar para lá? Eu acho. Nós não imaginávamos que o dia seria assim. Miriam enviou a chave de portal para Jorge por uma razão. E acredito que ela e agora o Jorge morreram tentando descobrir para onde a chave levaria. Se tem certeza de que está bem. E caso não se importe. Quero explorar esse lugar. Sem problema, senhor. Vamos tentar encontrar um caminho. Mesmo que não esteja visível. Agora ele começou a correr. Siga o professor. Onde acha que a sua esposa conseguiu a chave de portal que nos trouxe aqui? Boa pergunta. Miriam passou anos buscando provas de uma forma de magia ancestral há muito esquecida. Magia ancestral? Sim. Uma magia poderosa usada por poucas pessoas. Que parece ter se perdido no tempo. O castelo de Hogwarts é uma fortaleza dessa magia ancestral. Foi construído com ela. Não sei quando ela conseguiu a chave de portal. Mas tenho certeza de que tem a ver com o que ela buscava. Ah, tem um caminho ali embaixo. Por aqui. Decida, professor. Para onde você quer ir? Mas senhor, por que sua esposa estava buscando provas de magia perdida? Miriam queria entender como uma magia tão poderosa desapareceu do mundo bruxo. Falava do bem que ela poderia fazer. Mas magia não é diferente de outros poderes. O que realmente importa é quem está usando. Isso é gelo? Não está frio o bastante aqui. Parece ser algum tipo de encantamento. Alguém queria bloquear esse caminho. Vamos ver o que você tem praticado com a varinha. Com certeza é o mesmo. Hora de mostrar minha varinha. Ae. Ae. Mostrei o poder da minha varinha. Use a câmera para selecionar o alto. Ae. 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 Preparo! Quase lá! Bom, quebrar o vaso já aprendi. Por que eu quem construiria isso aqui? Acho que valorizava a minha cidade. A chave de portal nos trouxe aqui por uma razão. Vamos dar uma olhada e procurar o que parecer fora do lugar. Tem muita coisa aqui fora do lugar, professor. Minimapa Investigar Professor, é um tipo de mural. Hummm... Talvez o anfitrião fosse um vidente. Interessante Fora aqui. É um tipo de mural. Vamos explorar aqui. Vamos ver se tem alguma outra passagem aqui. Tem. Nos vasos não tem nada. Nos vasos não tem nada. Pode me chamar. Não tem uma pedra cristalizada e encantada de novo. Mas o que ela está bloqueando? Vamos ver lá. O que é isso? Professor Figg! Corre professor! Que estranho! Por que alguém conjuraria aquela pedra encantada aqui? E como tem uma sala atrás dela? Que sala? Não estou vendo nada. Ali, aquele brilho de novo. Como o do recipiente da chave de portal. Por merda, e o que é isso? Acorde o duende. O Codrico! Onde nós estamos? Não acredito nisso. Esse está roncando forte. Ah, olá? Duende banqueiro. Sua shinä, cara! Uhum! 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 Durma, oh! Não pode ser! Uhum! 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 Boas-vindas ao Banco de Gringotts. Cofre número 12, eu presumo. Exato. A chave? De portada, sua esposa? Ah, sim, é claro. Por aqui, vamos. Fique perto. Pode deixar. Vão na frente. Hora do passeio. Mantenham as mãos dentro do vagão, se não quiser, perdê-las. Pode deixar. Quantos cofres existem em Gringotts? Centenas. Aliás, você verá muitos no caminho até o cofre 12. Neste momento, estamos logo abaixo do sacão principal. Escofres que está vendo são os mais novos. Entradas particulares para o banco são comuns em Gringotts? Não são nada comuns. Só as pessoas muito ricas ou poderosas, ou as duas coisas, podem ter esse tipo de serviço. É melhor aprender a respiração. Como é? A cachoeira lava todos os encantamentos. É uma medida de segurança. Já passou pela queda do ladrão antes, não é? Já ouvi falar. Estamos passando pelos cofres inferiores agora. O cofre 12 foi construído pouco depois da fundação de Gringotts, há mais de 4 séculos. Ele fica na parte mais profunda do banco. Acomodem-se. O caminho é bem longo. Tô vendo. Chegou. Desembarque. Número do cofre. Cofre 12. Que dia memorável. Pode seguir. Professor. A abraçadeira daquele guarda estava brilhando. E qual o brilho no recipiente da chave de portal? Não, mas escuro. Eu vi o mesmo brilho na coleira do dragão. O que é? Nos perguntamos sobre aquele duende. Ele vigia a sessão mais antiga do banco. É raro alguém ir até ela hoje em dia. Cofre número 12. Bingo. Chegamos. Quando foi a última vez que alguém acessou esse cofre? Um duende está ocupando a minha mesa há centenas de anos. Ninguém visitava o cofre 12 desde então. Até hoje. Cofre 12. Obrigado pela ajuda. Obrigado pela ajuda. O que o senhor acha que deveríamos procurar? Não sei dizer. Senhor, será que poderia... As instruções do cofre 12 dizem que devo conceder acesso a quem possuir a chave. E depois fechar a porta. Espere. Boa sorte. Obrigado. Professor? Isso foi bastante inesperado. Deixe-me pensar. Deve ter alguma coisa aqui. Hum... Revelio, talvez. Revelio? Sim. Um feitiço de revelação. O que estamos esperando? Vamos descobrir o que não estamos vendo. Prepare a varinha e concentre-se. Firme a varinha. Espera aí. Aham. Aham. Vamos lá, firme a varinha e guia para a tragédia do símbolo. Precisa no botão correspondente, quando solicitar acelerar o movimento da farinha ao longo da trajetória. Ah, tá. Ah! Vamos lá, vamos lá. Agora eu entendi. Aê! Revelion. Revelion. Ali, eu vi alguma coisa. Chegue mais perto e tente de novo. Uma porta. Já é um começo? Aquele símbolo de novo. Acho que você não vê uma maneira de... Vejo sim, professor. O símbolo tem o mesmo brilho que vi no recipiente da chave de portal. Se o que você está vendo revela o caminho, ouço dizer que estamos prestes a descobrir o secreto desse cofre. Vá na frente. Muito bom. Lumos! Esse não é um cofre qualquer. Creio que precisamos conquistar nossa saída daqui. O que quer dizer com conquistar nossa saída? Acho. Galera, dê essa pausa aqui agora. Porque a gameplay está ficando longa. E, galera, vou fazer aqui os pedidos finais. Se você já é novo pelo canal, não se esqueça. Inscreva-se no canal. Isso ajuda o canal a crescer. E ajuda também que o YouTube divulgue a canal a outras pessoas. Deixe seu like. Seu like é muito importante. Isso mostra que você está gostando do meu trabalho. E também ajuda que o YouTube divulgue esse vídeo a outras pessoas. Comenta aí o que está achando do jogo. Está ansioso para o dia 10? Para o lançamento do jogo? O jogo parece ser legal. Bacana. Show. E assim que sair. Opa, quase enganzei. Assim que sair o review completinho lá no portal Nerdlicio. Vai estar o link aí na descrição. Só clicar. Mas se você que já conheceu o portal do Nerdlicio. Vai estar aí o link aí do portal. Clica lá. Conheça o portal Nerdlicio. Não só o link do portal com todas as redes sociais do Nerdlicio. Galera, até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Legendas por Quintena Coelho. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.